Não gosto de perder tempo, gosto de chegar e aloprar Zandou meu personagem agora, véi Pegou a meeeen Na costela, pra ficar em chosque Boquinha, na boquinha Cabo, tá vadio, meu irmão, que esse cara? Eu sou o titar a praia Rapaz, é desumano, caba, pegar um rapaz desse pra lutar Toma no comedor de lavagem Rapaz, o bicho quando vem, ele só vem doido, véi Ele não tem meio termo não, né Aqui é loucuragem Barriguinha, pra amolecer o cocô, hein Tô sentindo cheiro de merda Tô doido, amiga Pega aí no comedor de cuscuz Tô achando que agora vai ser um perfeito, hein Ele tá com medo de perfeito, véi Juiz, cadê o Júnior essa merda? Eu não assumo esse B.O Segura aí esse brinquedo Ajuda Eu acho que cabe mais que um pouco, meu Brasil Vinha, rapaz É na boca, é na boquinha, filho Relaxei, filho, relaxei, filho Só pra isso, eu não fiz nada, só apoiei aqui Olha aquele perfeito, tá ligado que o pai é bom? O meu trabalho tem que ser outro, véi